Beleza pessoal, aqui é o Alex Lima, o seu instrutor de treinamento, hoje aula imperdível, nós vamos fazer aqui o dimensionamento de um sistema com baterias, o off grid, usando um dos melhores softwares para sistema fotovoltaico que é o PVSYST, que é esse aqui que já está aberto, quando você fizer a instalação do bichinho, ele vai carregar aqui, olha, versão 7, olha aí o mouse, clicou, ele vai abrir para a gente aí, desse jeito aí, e nós vamos agora fazer o dimensionamento do nosso laboratório, deixa eu abrir aqui para a gente, deixa eu abrir aqui um bloco de nota, qualquer coisa, para a gente poder definir aqui a nossa listagem de equipamento que eu tenho aqui no laboratório, então vamos lá. Bem, beleza, então nós temos aqui um computador, um computador, um computador de 350 watts de potência, nós temos duas lâmpadas, deixa eu botar aqui a quantidade, tá? Uma, duas lâmpadas de 25 watts cada, nós temos aqui um ventilador, um ventilador de teto, né? Um ventilador de 20 watts, por que só 20 watts? Porque ele liga direto na bateria, o ventilador em 12 volts, entra, entra, e está na bateria, vai entrar no sistema, E eu tenho aqui um bebedouro, um bebedouro de 95 watts, esses bebedouro que a gente coloca o galão, que tem um motorzinho de geladeira, basicamente é isso aqui, que fica ligado num total de 4 horas, 4 horas por dia, que é o tempo que eu fico aqui no laboratório gravando vídeo, tá? Eu sempre estou fora fazendo instalação, ou fazendo algum levantamento técnico, e venho para cá sempre, todos os dias, então, 4 horas por dia, tem mais coisa? Tem, tem o meu ferro, a minha estação de solda, eu tenho aqui o meu osciloscópio, a minha fonte de bancada, só que essas coisas ficam desligado, E uma vez na semana, por alguns minutos, para gravar vídeo, eu ligo, então eu não vou nem incluir, o que realmente fica as 4 horas, são esses equipamentos aí, Computador, lá na fonte está escrito 350 watts, a lâmpada, essas lâmpadas eletrônicas, de 25 watts, ventilador de 20 watts, e bebedouro de 95 watts. Vamos, então, para o software agora, com essas informações, e vamos começar. Bem, nós temos no PVSys, sistema acoplado à rede, essa versão está em português, tá? Acoplado à rede, isolado da rede, com baterias, e bombeamento. Nós temos, então, essas 3 opções, qual que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com o isolado, que é o sistema off, só que antes de eu iniciar aqui, olha, um projeto, Eu tenho que fazer o dimensionamento, nós não vamos fazer o projeto, o projeto, a aula com a gravação desse, como é que é feito o projeto, está para o curso, né? Você que quer fazer o curso completo, aprender a dimensionar, enfim, todo o conteúdo, aí embaixo na descrição do vídeo, Ou aqui em cima, no cantinho da tela, vai aparecer o link para você aprender e ficar fera, especialista. Bem, então nós temos que fazer o que? Um dimensionamento para saber tudo antes de vir fazer o projeto. O projeto só vai ser elaborado depois que definir a potência, né? Então, olha, tem aqui, olha, pré-dimensionamento, clicou aqui, acoplado à rede, on grid, não, isolado da rede, off grid, clicou aqui. Então, nós já vamos iniciar, tá? Olha aí a tela, nós vamos acompanhar aí. Localização, eu tenho que saber qual é o local, aqui é Duque de Caxias, então eu já tenho aqui, olha, pré-dimensionamento do sistema, vamos botar aqui o nome, é, pré-dimensionamento, vamos botar aqui, pré-dimensionamento do sistema do laboratório, né? É, dimensionamento, dimensionamento do lab, pronto, só para a gente saber o nome desse projeto. Brasil, Duque de Caxias, já está aqui. Como é que eu faria para achar a minha região? É necessário que você encontre a região, tá? Você vai abrir aqui, ó, ver o mapa, e ele vai abrir o mapa aqui, você vai digitar o nome da sua cidade, o nome, vamos botar Rio de Janeiro, acho que eu escrevi Sorocaba errado. Tem que escrever o nome da cidade de forma correta. Pronto, Rio de Janeiro, acho que eu digitei certo, né? Então, já localizou aqui, eu peço para validar ponto, olha o mouse. Beleza, fez isso, ele já vai fazer isso aqui, olha. Dimensionamento do lab, Duque de Caxias, que é onde eu estou aqui no laboratório. Ok, já configurei a localização. Vai lá, o horizonte, o horizonte é interessante, olha aqui. A partir das 6 horas, eu tenho claridade, certo? A partir das 6 horas. E o sol vai embora no sustício agora de inverno? 5 e 20, já está indo embora, 5 e meia. Pronto, mais ou menos aqui 5 e meia. Pronto, só isso, não vamos fazer mais nada. É só, se tiver sombreamento, a gente até pode botar, a partir das 16 horas, cai um sombreamento. Bem, enfim, seria mais um cálculo mais avançado. Existem aqui outros recursos para a gente chegar nessa exatidão. Aqui é só um dimensionamento básico. Ok, já fiz aqui o horizonte, localização. As exigências do consumo, que é, vamos lá, lâmpada. Nós temos duas lâmpadas, lâmpada LED ou fluorescente, de 20 watts. 20 watts. É, TV, PC, então vamos botar aqui um computador, um PC, de 350 watts. Unidade, tá? Vamos preencher aqui. Então, aqui eu tenho, tem alguém querendo suporte nesse momento, não vai conseguir. Estou gravando o vídeo. É, a lá, outros, que é um bebedouro. Vou botar aqui em outros, pulei. Bebedouro. Bebedouro. Qual é a potência? 95 lá no rótulo. 95 watts. E eu tenho um ventilador de teto. Vamos botar aqui, ventilador de teto. Ventilador de teto. Vamos lá. Acompanhe comigo aí. Qual é a potência? É 20 watts só. Ele não usa o inversor. Ele liga direto na bateria. Beleza. Ao definir isso, olha, tem algum outro eletrodoméstico? Não, não tenho. Frigorífico, congelador? Não, não tenho. Máquina de lavar roupa? Não tenho. Eu poderia ir colocando mais, tá? Eu poderia ir aumentando essas opções aqui. Depois que eu configurei isso aqui, eu tenho que colocar os horários e definir aqui por host distribuição. Então, eu vou clicar aqui ao lado. Vamos lá. Essas lâmpadas, qual horário que eu chego aqui? Uma hora da tarde, mais ou menos. Então, uma hora da tarde e eu vou embora mais ou menos às 17, 5 horas. Então, tá aqui. 4 horas por dia. De 1 a 5, quase todo dia. Quando eu não tenho nenhuma instalação para fazer, eu venho para cá. Para gravar vídeo e fazer vídeo para vocês. Então, todos os equipamentos vão funcionar no mesmo horário. As lâmpadas, a TV, ou melhor, o PC, o computador. O bebedouro também. Eu desligo ele quando eu saio, tá? Ele gela ali e fica trabalhando nessas 4 horas só. E mesmo assim, depois a gente vai ver que ele não fica às 4 horas ligado. Ele gela e para. E vai armando igual uma geladeira. Pronto, 4 horas. E o ventilador de teto. Eu chego aqui, o ventilador de teto liga imediatamente. Aqui, 4 horas. Pronto, já defini essa parte. Então, esse aqui, olha, está os nossos horários de trabalho. De 1 até as 17 horas. São 4 horas de trabalho. Beleza. Ok aqui. Ok. Todo mundo ok. Ok. Eu já defini. E ele já vai me dar aqui, olha, a energia total diária. 2 mil, se todos, nessas 4 horas, essas 4 horas, trabalhando, nós vamos consumir por dia. 2 mil e 44 watts, hora, dia. E por mês, 61 kilowatts. Bem pouquinho, né? 61 kilowatts. Bem pouquinho. Aí. Vai ser o necessário. A gente pode dividir isso daqui depois para saber quantos painéis nós vamos usar. Então, beleza. Está aí definido. Dá ok. Agora, nós vamos definir aqui o sistema. Sistema. Vamos lá. Qual é a inclinação do papel do painel? A inclinação do painel é de 21 graus, aqui em cima da laje do laboratório. Então, eu botei certinho em 21 graus. Vou botar aqui embaixo que é melhor. 21. Só botar 21 aqui que ele já corrige lá. 21. Aqui é o desvio do azimuth. O painel está para o norte? Certinho? Zero. É o que está aqui. Mas eu poderia colocar menos 16, que é leste, ou para o oeste. Aí tem um ângulo que você tem que saber no seu... na bússola. Então, aqui é zero porque eu botei o painel para o norte. O norte certinho. Norte geográfico certinho. Beleza. Fazendo isso, acabou. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Vai gerar um relatóriozinho aqui com a geração, o consumo, todas as informações. Duque de Caxias, plano do azimuth. 21 graus. 21 graus de inclinação e desvio zero. Altura média do horizonte 6,0. 2.4 kWh dia, que é o que ele vai consumir. 4 horas. Resquício. Aqui, bateria. Voltagem da bateria. Ele está pedindo para botar em 24. No meu caso aqui, eu estou trabalhando em 12 mesmo. Eu posso mudar isso aqui para 12. Não tem problema nenhum. Pronto. Já foi para 12. E aqui, olha, ele vai me dando potência nominal. 535 watts. Que é a potência do gerador. Então, é exatamente a quantidade de painéis que eu estou usando para carregar as baterias. 535. No caso, dois painéis de 275. Vai dar 400 e pouco. 435 watts. É isso mesmo, né? 2,75 mais 2,75. Vai dar 550 watts. Bem, está bem dentro aqui. Só a quantidade de baterias que eu acho que o sistema exagerou. 802 Ah. Para isso daí, eu estou achando ruim. Porque eu uso isso tudo aqui com uma bateria de 170. Tá? Uma bateria de 170. E ela nem descarrega nessas 4 horas de uso aqui. Legal? Mas a gente pode fazer uma análise aqui e descobrir por quê. Aqui está o valor 5.812 em euros. Isso aqui é porque eu tenho que configurar o software para me entregar em real brasileiro. Tá? É a configuração. O software aqui, ele tem essas configurações. Beleza. Mas vamos analisar aqui por que ele colocou isso daqui muito alto. Vamos voltar lá e vamos corrigir algumas coisas. Vamos lá. Exigência. Vamos lá. Primeira coisa. Eu estou aqui no período diurno. Eu não fico com as lâmpadas acesas. Então, eu já posso vir aqui e tirar essas lâmpadas. Zero. Não tenho lâmpada. Eu só acendo as lâmpadas para gravar o vídeo. Coisa de 10 minutos. Então, vamos não considerar. E o bebedouro, ele não fica as 4 horas ligado. Não fica mesmo, tá? Porque ele arma, ele arma, ele arma aí mais ou menos 40, 30 minutos, gela e depois ele desarma. Então, ele não fica essas 4 horas ligado. Ele vai, demora. Olha, eu quase não bebo água aqui, lá uma vez ou outra. Então, ele desarma muito pouco. Então, ele quase não conta. Vamos desconsiderar. Então, nós vamos considerar o computador, 350, e vamos considerar o ventilador, que são os dois que, de fato, ficam ligados aqui, que podemos ficar 4 horas. Ele vai fazer uma pequena correção lá no resultado. Pronto. Olha aqui. 295 ampere. Mesmo assim, mesmo assim, posso dizer para você que ainda está muito, tá? Está muito, tá? Eu uso uma bateria de 170, o software está pedindo para me usar, de 295. 295, bem legal se eu conseguir colocar aqui 295. Por quê? Porque eu, quando eu utilizo os 540, né? 540 watts de painéis, a bateria, ela nem, nem, nem cheiro, nem cheiro de baixar, porque eu faço alto consumo. Porque ela, ela, o próprio painel mantém os equipamentos aqui ligados. Certo? O próprio painel. E, o que que eu faço? Eu desligo um dos painéis lá, para poder aproximar aqui, para, eu fico com apenas um painel de 275. Aqui eu tenho o controle disso, tá? Eu coloquei aqui o controle. Eu consigo usar os dois painéis em paralelo, ou apenas um. Eu tenho individualmente um, cada disjuntor, para cada painel. E isso é interessante a gente fazer essas manobras aqui. É, é, no curso eu ensino isso para a galera. Isso é muito interessante você ter o controle de todo o seu sistema. O off-grid, gente, é muito legal. Que você brinca, na verdade. Então, eu uso quase, é quase exatamente isso. O software, então, ele está me dando uma garantia a mais. Ele está me dando uma exatidão maior. É, se eu botar apenas um módulo, aí a bateria descarrega. Ela vai para 12.5. Ela cai para 12.5 no final dos meus 4 horas de trabalho. E quando eu uso os painéis, os dois painéis em paralelo, a bateria nem cheirinha, ela dá de descarga. Ela fica carregada completa, porque os painéis mantêm a bateria carregada e sustentam os meus equipamentos, que é bem pouquinho. Eventualmente, numa hora, quando eu estou gravando o vídeo, quando eu estou aqui com minha estação de solda ligado, eu, automaticamente, eu vou ter que... E vai consumir um pouquinho mais. Mas, na maioria dos dias, eu fico aqui fazendo edição do computador, de vídeo, gravando aula. Então, fica ventilador e computador ligado. Lâmpada apagada, porque eu estou estudando, fazendo, preparando material. E tudo aqui apagado, só computador, e dessa forma, beleza? E aí, bate bem certinho, com até um pouco mais de exatidão, o software, do que o cálculo que eu fiz na mão. O que eu fiz na mão. A bateria de 170, tranquilo. Tá, e sobre o inversor? Aqui não está falando. Qual é o inversor que eu utilizo? Realmente, eu ainda não encontrei. Pode ser que em algum lugar aqui, ele vai me dizer aqui, tá? Vamos lá. Nesse caso aqui, a potência do painel, ela também pode ser a mesma potência do inversor. Tá? Você pode usar. Por quê? Vamos lá. Vamos entender aqui. Vamos sair daqui. Vamos voltar lá na exigência do cliente. Para mim, usar esses quatro equipamentos juntos, vamos lá. Bebedouro e as duas lâmpadas, é só a gente fazer a somatória dessa potência aqui, olha. 350 mais 20, 370 mais 95, 370 mais 395, 300 e 465, correto? 465 mais 20, vai dar 500 watts. Vamos arredondar. O inversor de 500 watts, já seguraria. No caso, o meu é o híbrido de 780 watts, que é o suficiente para o que eu preciso. Eu estou usando o inversor híbrido de 1K, de 1KV, né? Que dá mais ou menos, quase 800 watts. Eu vou trabalhar, se eu ligar tudo de uma vez só, eu vou trabalhar com folga. Não vou trabalhar no limite. Então, olha, para você saber qual é a potência do inversor, é só somar a potência de todo mundo, todos os equipamentos ligados, considerando também, tá? A partida do motor, que se for, se tiver geladeira, bomba, tem que levar em consideração o pico para você dimensionar o seu inversor. Fazendo isso, show de bola, gente. Está aí o dimensionamento pelo software PVSOL. Vou sair aqui agora. Então, eu já sei qual é a capacidade do meu sistema. Então, agora eu poderia iniciar aqui um projeto que aí é um pouco mais avançado, vai nos dar sombreamento. Nós vamos botar as perdas de diversos fatores do próprio inversor. Então, a exatidão ainda é maior. E aqui nós temos depois um relatório de quanto que ele consome por dia, quanto que ele produziu. É muito legal esse software aí. A galera que faz o curso comigo, ele já tem esse passo a passo aí. Legal? Então, é isso aí, gente. Você que tem experiência aí, faz o comentário, o que você achou. Forte abraço. Tchau, tchau.